Você é tudo o que eu sonhei Meu coração, felicidade é ter você Você é um anjo, eu bem sei Que tem a luz que me seduz com o supremo O dom do veneno do prazer Numa noite de verão Eu sonhei que voei no azul E que quase esbarrei nas estrelas Do cruzeiro do sul Na beleza da tristeza Refletida em seu olhar Aprendi a te reconhecer E até mesmo a te desconhecer Te perder e te reencontrar No labirinto de tudo que sinto No sonho que cantando Vou tentando revelar No sonho que cantando Vou tentando revelar No sonho que cantando No sonho que cantando No sonho que cantando No sonho que cantando Não para ser